Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e as últimas do Tricolor. Esse vídeo é pra galera da Zapey. Se tu não conhece, tá na hora de baixar gratuitamente aqui na descrição, no primeiro comentário, esse aplicativo. Que vai fazer o quê? Te ajudar a pagar tudo que tu tá devendo do teu veículo. Licenciamento, IPVA, multas que tu tomou, enfim, não faz diferença. Baixa agora na descrição, no primeiro comentário. Pra baixar, é gratuito. Pela placa do teu veículo, tu consulta tudo que tu tá devendo. E na hora do pagamento, se tu quiser pagar e precisar pagar, tu faz tudo em 12 vezes no cartão de crédito. Usando meu código JBFILHO20, tu tem 20% de desconto nessas taxas de pagamento. Então, baixa a Zapey pra rodar tranquilo e, né, os caras são credenciados ao Detran, são seguros, pode ir firme lá. E agora a gente vai falar sobre Grêmio, beleza? Gente, primeira boa notícia. Walter Kahneman voltou a treinar com bola. E essa é uma ótima notícia, o Kahneman não joga há um tempo, ele tem dores no quadril, recentemente avazou até que o Kahneman tava tentando tratar novamente pra ver se não operava, mas que existia uma chance dele ter que operar o outro lado do quadril que não foi operado. A informação é que ele voltou a treinar com bola hoje. Ainda um com bola bem no começo da história, mas já é um começo, né, de recuperação, de que indica que ele pode, se não voltar a sentir, estar novamente à disposição. Pra sexta-feira contra o Palmeiras, praticamente descartado. Acredita-se que na volta da data FIFA, porque de novo tem data FIFA agora, é um saco data FIFA, né? De novo tem data FIFA agora, mas lá no dia 20 de novembro contra o Juventude, a tendência é que ele esteja à disposição do técnico Renato Portaluppi. Vai ter ficado uns dois meses sem jogar. O custo-benefício do Kahneman não é bom, mas ele tá voltando, ele tá perto de retornar a estar à disposição. Aliás, por falar em custo-benefício, quero tratar sobre Natan Pescador. A informação de hoje, eu até falei sobre isso num vídeo, mas quero reforçar aqui. Novamente, ela vem à tona porque o Gabardo traz na sua coluna em Gaúcha ZH a situação do Natan Pescador, que não joga o quê? Três meses, mal entra em campo, mal concentra, e é um jogador que claramente o Grêmio não quer contar. A questão é que ele tem contrato, tem pelo menos mais um ano de contrato, salário na casa dos seus 400 mil reais mensais, e o Grêmio já entendeu que não vai conseguir liberá-lo porque ninguém pagará isso por ele. O máximo que vai conseguir é um empréstimo com parte do salário sendo pago, sei lá, paga metade. E aí tu reduz o prejuízo e, principalmente, abre espaço na fome, mas, principalmente, deixa aí o jogador seguir a sua vida, seguir a sua carreira e traz um outro que possa render no seu lugar. Esta é uma expectativa, por falarem, né, jogador que não está num custo-benefício interessante, também foi notícia de hoje. Gente, olha só, o Grêmio está confirmando, através do seu departamento jurídico, que vai fazer uma denúncia no STJD contra os supostos atos de racismo que aconteceram no Clássico Grenal. Todo mundo já deve ter visto as imagens que rodaram as redes sociais, que mostram torcedores na área do Grêmio filmando colorados, que estavam, supostamente, porque eu não tenho como comprovar, mas imitando macacos. E esta situação, ou era imitando macaco? Não, ele estava fazendo assim, aquele vídeo que vazou, tá? Você viu aí, todo mundo viu e tal, não quero cometer nenhuma injustiça, não é meu foco aqui. Mas o Grêmio está dizendo que vai, no STJD, formalizar uma denúncia com isso. Eles achavam que o próprio STJD, diante da repercussão das imagens, iria investigar o caso. Como não fizeram, o Grêmio vai provocar tal situação, para dizer, olha, tem cara aqui cometendo atos de racismo e tudo mais, então a gente precisa ver essa questão. O Grêmio quer ir atrás, até porque, né, não pode deixar barato sobre essa situação. Por falar em ir atrás, o Grêmio está indo atrás de quem fez os atos de vandalismo na sua calçada da fama na Esplanada da Arena. A informação divulgada pelo clube, inclusive com fotos que recebemos da assessoria de imprensa, dá conta de que, pelo menos, parte ali daquele cimento que foi colocado já foi limpo, onde ficam os pés do Roger. E agora tem uma lateral que eles também estão limpando, tem que ter algum cuidado para não prejudicar o ato inicial e tal, aquela homenagem. O Grêmio está, a partir de então, refazendo aquele local. Destaco que a gente não tem mais informações sobre quem fez esse ato criminoso. E vandalismo é crime previsto na legislação brasileira. Quem foi descoberto fazendo isso vai se incomodar. O Grêmio já fez um boletim de ocorrência e, neste momento, está atrás de imagens que possam mostrar o agressor ou a pessoa que cometeu tal crime entrando no seu estádio. É importante colocar que, infelizmente, naquele local, naquela região especificamente, não tem uma câmera voltada para lá. E o Grêmio está vendo porque, pelas informações que temos, foi na madrugada de sexta para sábado. E as câmeras ao redor da arena estão sendo analisadas para saber quem é que estava por ali, quem é que entrou no estádio naquele momento para fazer tal situação. Então, isso está sendo olhado. Quando conseguirem descobrir, as imagens serão pegas, entregues para a polícia, já tem um boletim de ocorrência e eles dão continuidade a esta situação. Deixa eu fechar aqui com uma informação importante, mas que pode até nem ter muita relação com o Grêmio no futuro. Isto porque, todo mundo sabe que o Renato Portaluppi, a tendência é que não fique, né? A tendência é que não vá permanecer e tal, embora, às vezes, o Renato dá entrevista, dizendo que pode ficar, mas daí diz que vai ouvir a torcida. Se ele ouvir a torcida, não vai permanecer, né? Pelo menos os grevistas que falam comigo. Mas, enfim, o fato é que o Renato é muito cotado no Corinthians. O Neto já deu esta possibilidade, nós aqui já temos as informações que o Renato foi procurado. Quando o Cruzeiro e um outro suposto clube procuraram ele no meio do ano, esse suposto clube era o Corinthians, antes do Ramon Dias. O Ramon Dias não fica no Corinthians, embora eles estavam a ver daqui, né? Venceram gols do Yuri Alberto Palmeiras e tal. Ramon Dias não fica no Corinthians e tudo mais. Só que, agora, a imprensa polícia está dizendo que os caras querem o Luiz Castro, que é o técnico xodal do Brasil, ultimamente, né? O Luiz Castro é o técnico que todo mundo quer, pelo que fez no Botafogo e tudo mais. E aí, complicaria para o Renato, né? Ficaria difícil para o Renato, porque, né, se eles forem mesmo o Luiz Castro, mas também, ninguém sabe se vai fechar e tal. Mas, agora, já estão cogitando o Luiz Castro e não necessariamente o Renato Portaluppi. Mas, enfim, tem muita coisa a acontecer, o Campeonato Brasileiro tem que acabar, o Renato tem que, de fato, não ficar, e aí está liberado para negociar com outros clubes. Mas, hoje, o nome do Luiz Castro foi falado no Corinthians, pode acabar não dando certo para o Renato. Mas, numa dessas também, o Renato vai dar uma descansada no Rio, que ele também curte bastante. Mas, aí, é assunto para mais para frente. A gente vai ter todo o dezembro para falar sobre isso, beleza? Descreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.